Olá, meu nome é Saulo Dourado, sou escritor de prosa, de literatura infantil juvenil e professor de filosofia. Como todo prosador, a minha inveja maior é pela poesia, então nessa quarentena eu quero que você leia Alforrias, de Rita Santana. Esse livro que, desde a capa, tem uma força extraordinária. E eu gostaria de ler um poema especial que trata desse sentimento tão forte, tão vivo, desse instante, que é um sentimento de abismação. Então vamos ao poema. Cá estou na abismação de cada instante, arcada ao par sem tê-lo, arrastada no levante dos meus ancestrais. Quilombola tecendo o algodão doce das dúvidas, dos dias. Terra do tempo, afiar o ócio dos meus ossos cruz, alambique de saudades, pileque de tristezas. Enquanto tu, moleque dos meus desmazelos, laputas na plantação de mandioca, e eu fio a alforria dos meus cometimentos.